O nosso Deus realiza sonhos e é o teu sonho que Ele quer realizar, então acredite. Muitas pessoas vão te desmotivar, vão tentar te fazer desistir, mas é você que tem que seguir firme, crendo que vai acontecer aí a tão sonhada realização, amém? Você já percebeu quão frágeis são os nossos sonhos? Quando alguém fala mal da comida, você não para de comer. Quando alguém fala mal do teu emprego, você não larga o emprego. Se alguém falar mal da tua casa, você não vai abandonar a casa, né? Mas quando falam dos teus sonhos, a história muda, né? Quantos sonhos você já enterrou porque alguém olhou pra você e disse que eram maiores do que você? Quantos sonhos você já arquivou porque alguém disse que não era capaz de você realizar aquilo, hein? Então, muitas vezes as pessoas vão tentar te fazer desistir, sabe por quê? Porque quem nunca teve coragem pra lutar e realizar sonhos vai querer que você desista dos seus, vai querer que você pare no meio do caminho. Então é você que decide se você vai parar no meio do caminho e viver uma vida de frustração ou se você vai lutar por aqueles sonhos que Deus fez nascer no seu coração. É você que decide. Deus aí quer realizar, mas é você que tem que acreditar. Então hoje, declara aí em nome de Jesus, o meu Deus realiza sonhos.